Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, sempre nesse horário. Eu estou sempre aqui para atender as perguntas, eu não, o advogado que vai atender as perguntas que vocês fazem e vai dirimir as dúvidas de vocês e minhas também, porque eu realmente não sei nada do que acontece. Uma pessoa me encontrou no pátio do edifício e perguntou se eu era advogado. Não, eu sou jornalista. Eu simplesmente faço as perguntas, transmito as perguntas para quem está aqui. Hoje nós vamos falar de direito previdenciário. E eu já já vou dizer para vocês quem é que está aqui para responder as perguntas. Falando em responder as perguntas que são mandadas pelos telespectadores, por favor, vocês podem mandar para o e-mail que está aí na tela ou então para o nosso WhatsApp. Vocês podem mandar para qualquer um, todas as perguntas serão sempre bem atendidas aqui. Bem atendidas, porque que vai ser o advogado, porque se fosse eu, não ia saber nada. Bom, embora eu já saiba alguma coisa também. Vamos lá então, direito previdenciário. Hoje é o assunto que nós vamos tratar aqui no programa. Eu tenho um prazer muito grande em receber aqui a doutora Luciana Souza, que é especialista nessa área. Tudo bem, doutora Luciana? Tudo bem, Machado. Como vai? Tudo bem. Doutor Quedrico vai bem também, não é? Vai bem também. Tá bom, então. Então está. Nós, vocês podem mandar as perguntas que nós vamos responder aqui no rato. Não fica nenhuma pergunta sem resposta aqui. Tá bom? A primeira pergunta, deixa eu botar meus óculos aqui, porque senão eu acabo esquecendo e não consigo fazer as perguntas direito. A primeira pergunta é de um anônimo que mora na cidade de Estelho. Parabéns pelo excelente programa. Muito obrigado, o anônimo aí de Estelho. Eu sou aposentado, tenho 88 anos e ganho dois benefícios. Sou aposentado por serviço insalubre e ganho um pecúlio por acidente de trabalho. A pergunta do anônimo é a seguinte, doutora Luciana. Posso colocar esse benefício junto com a minha aposentadoria e como devo fazer? E daí, doutora Luciana? Bom, isso funciona assim. O auxílio-acidente, que é um benefício que é muito comumente chamado de pecúlio, até 1997, era concedido, poderia acumular com a aposentadoria. Então, a pessoa que tinha concedido esse benefício recebia, então, a aposentadoria e mais o auxílio-acidente, o chamado pecúlio. Porém, em 10 de dezembro de 1997, houve uma modificação na legislação e a lei de benefícios passou a vedar a acumulação. E a partir daí, então, o auxílio-acidente, ele é cessado no momento da aposentadoria, porém, ele integra o cálculo da aposentadoria, ou seja, aquela pessoa que recebeu o auxílio-acidente vai ter esse benefício somado aos seus salários de contribuição para fins de compor a renda mensal inicial. Só que, no caso dele, na verdade, ele não pode incluir o auxílio-acidente na aposentadoria dele, mas nem seria vantajoso. Para ele, é mais vantajoso ficar recebendo separadamente porque o valor fica mais alto. Ah, quer dizer que ele fica quieto? Como se diz a lição Gabela, é como o porco nas batatas. Fica bem quieto. Sim, é melhor para ele, sim. Não, ele fica bem quieto e vai ganhar, né? Está bem. A próxima pergunta é do Matheus. Ele trabalha como vigilante há 10 anos e acredita que poderei me aposentar daqui a dois anos. Terei direito à aposentadoria especial? Pergunta o Matheus. Bom, a questão do vigilante pode ser considerada como atividade especial se for comprovada a exposição a agentes nocivos à saúde ou integridade física. Até 1995, era previsto enquadramento por categoria profissional, então bastava ser vigilante. Depois disso, é preciso comprovar, então, por exemplo, com o uso de arma de fogo ou qualquer outra situação que realmente demonstre a periculosidade da atividade. Mas, para a aposentadoria especial, é importante lembrar que ele precisa ter 25 anos de atividade especial. Então, como ele falou que tem 10 anos, a não ser que ele tenha outras atividades especiais por fora para que possa fechar esses 25 anos, aí sim. Se não tiver essa atividade por fora, ele não vai ganhar. Aí, o que ele pode fazer é converter o tempo especial em comum e esse tempo especial vai contar 40% a mais. Ah, então tá. Temos aqui a pergunta do Pedro. E o Pedro pergunta o seguinte. Trabalho com carteira assinada e contribuo para o INSS sobre dois salários mínimos. Posso pagar por fora mais um pouco para aumentar no futuro a minha aposentadoria? Tenho 50 anos de idade e 20 anos de contribuição. Ele vai poder aumentar ou não, doutora? Depende da situação. Ele não pode se inscrever na Previdência como contribuinte facultativo porque já exerce uma atividade remunerada. Porém, se ele tiver uma outra atividade remunerada além dessa carteira assinada, por exemplo, se ele tiver um MEI, um microempreendedor individual, ou se trabalhar como autônomo por fora também, aí sim ele pode ter uma outra contribuição como contribuinte obrigatório da Previdência. Com esses, como está aqui, ele não vai conseguir... É, aparentemente, se ele não, pelo menos não relatou que tem outra atividade, aí não poderia. Tá bom, então. A dona Maria, ela diz o seguinte. Sou aposentada e estou bastante preocupada. Me falaram que o reajuste das aposentadorias não vão mais acompanhar o reajuste do salário mínimo. É verdade? Se for real, o que isso quer dizer daqui a pouco o valor que recebo vai chegar a um salário mínimo? É um absurdo, diz a dona Maria. Mas os reajustes nunca foram feitos sobre o valor do salário mínimo. Não são mesmo, não são vinculados ao salário mínimo. Os reajustes da Previdência Social são feitos anualmente pelo INPC e o salário mínimo a gente sabe que é feito um acordo ali do governo, com o Congresso. Não tem essa vinculação, mesma vinculação ao INPC como tem o reajuste das aposentadorias. E realmente acontece das aposentadorias ficarem defasadas ao longo dos anos. Tem pessoas que dizem, ah, eu me aposentei recebendo três salários mínimos, hoje eu recebo dois salários mínimos. Acontece mesmo. É verdade, não é? Sim. Bom, eu já nem calculo mais o que eu ganho, o que eu não ganho de aposentadoria. Quem calcula tudo isso é a minha mulher, é ela que trata de todos esses assuntos. Eu realmente fico de fora. O que eu vou fazer? Porque o que vem é aquilo que está na aposentadoria, aquilo que chega na conta, não é? Então o que eu vou fazer? Fazer o quê? Não tem muito o que fazer. Mais uma anônima aqui. Tenho 40 anos e estou recebendo auxílio-doença. Os médicos dizem que a minha enfermidade não tem cura e só tende a piorar. Posso pedir aposentadoria por invalidez, mesmo tendo apenas 40 anos? Pergunta esse anônimo, doutora. Sim, pode solicitar aposentadoria por invalidez, independentemente da idade. Qualquer segurado do INSS que tenha cumprido a carência e que estiver incapacitado para o trabalho de forma definitiva, pode receber aposentadoria por invalidez. Mas é importante alertar nesse caso que a aposentadoria por invalidez pode vir com um valor inferior. Essa foi uma das mudanças da reforma da Previdência. O valor da aposentadoria por invalidez muitas vezes fica mais baixo do que do auxílio-doença. Então, a não ser que a pessoa receba o salário mínimo. Aí não vai ter diferença nenhuma porque ninguém recebe abaixo do salário mínimo. Mas, se receber um valor acima do salário mínimo, é importante dar uma olhada nisso antes de pedir a conversão, porque pode ser mais vantajoso continuar recebendo o auxílio-doença. Alguma vez, doutora, houve um reajuste assim que mais ou menos ficasse no mesmo padrão do salário mínimo ou não? Olha, pelo menos assim, nos últimos anos, o salário mínimo, não, teve sim, teve anos que foi igual. Eu não vi assim o reajuste do INSS ser mais alto que o salário mínimo, não vi, mas já vi ser igual. Normalmente, ou é igual ou é mais baixo. Não quer dizer que eu seja muito velho. É que a doutora Luciana é muito nova. Esse que é o problema maior daquilo das coisas, então eu fico perguntando para poder esclarecer melhor a todos vocês. Bem, nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho a pergunta número 6 aqui, que é da dona Marise, e diz o seguinte. A empresa onde eu trabalho faliu. Todos fomos demitidos. Descobri agora que não pagaram o INSS há muito tempo. Isso vai atrapalhar a minha aposentadoria? Faço 62 anos esse ano e pensava que contribuia há 20 anos. O que devo fazer? Pergunta a dona Marise, doutora. Bom, ela deve guardar muito bem a carteira de trabalho dela. Se ela quiser guardar outros documentos comprobatórios da atividade, como, por exemplo, a rescisão, pode ajudar depois a comprovar esse vínculo empregatício. Ela não vai ser prejudicada pelo fato de o empregador não ter pago as contribuições, porque era obrigação dele ter recolhido a Previdência Social. Então, ela não vai ser prejudicada por isso. Só que ela, no momento da aposentadoria, vai ter que comprovar esse vínculo empregatício. Pois é. Ah, bom. Então tá. Ela vai comprovar. Nós vamos falar disso logo em seguida, depois do nosso intervalo. O nosso intervalo aqui é bem curtinho. É só o tempo da senhora tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito previdenciário. Estou conversando aqui com muito prazer com a doutora Luciana Sousa e que está nos dando essa, essa, as pessoas aqui no direito previdenciário normalmente nos dão verdadeiras aulas. Porque todos nós vamos nos aposentar, né? Um dia alguém vai se aposentar aqui. Então vamos ver quem é que se aposenta mais cedo. Tem aqui a pergunta do João, que não sou eu. Vou deixar bem claro. Meu avô tem 70 anos e não tem condições de se sustentar. Nunca contribuiu para o INSS. e tem nenhuma fonte de renda. Nós da família não temos como ajudar, pois também ganhamos pouco. Tem como ir receber alguma ajuda do governo? E daí o João pergunta, o que devo fazer? E daí, doutora Luciana, é muito difícil? Não, para esses casos existe um benefício que não é um benefício previdenciário. É um benefício assistencial, que se chama BPC, né? Benefício de Prestação Continuada. Ele é previsto na Lei Orgânica da Assistência Social e pode ser concedido a tanto a pessoas com deficiência, que não podem trabalhar, ou idosos acima dos 65 anos. e que não tem renda e também que a família não tem condições de sustentar aquela pessoa. Então é importante, esse é um benefício em que a renda familiar vai ser levada em consideração. Pelo que ele colocou na pergunta, a família também não tem condições financeiras de ajudar o avô. Então tudo isso vai ter que ser comprovado perante o INSS. Então eles vão verificar a renda de todas as pessoas que moram na casa e vão fazer um cálculo para ver se atende aos critérios de miserabilidade previstos na legislação. Então a partir desse cálculo, eles vão ver se o avô dele vai ter direito ao BPC ou não. E o que deve ser mais ou menos assim, doutora, a renda da familiar que deve ser para que ele, o seu João, consiga receber essa aposentadoria? O parâmetro utilizado é de um quarto de salário mínimo por pessoa. Por pessoa. Por pessoa. Mas sim, em alguns casos, tem algumas rendas que podem ser excluídas. Por exemplo, um filho que já seja casado e tem os seus filhos, a renda dele, aí se entende que vai ser para sustentar os seus filhos. Ou a renda de um outro idoso que more junto no valor de um salário mínimo. Então existem algumas rendas que podem ser excluídas desse cálculo, mas o parâmetro oficial é de um quarto de salário mínimo por pessoa. Caso ultrapasse um pouquinho esse parâmetro, é possível até discutir judicialmente. E aí comprovar, comprovar a impossibilidade de suprir as suas necessidades mais básicas com aquele valor. E aí passa por uma perícia judicial, com assistente social que vai até a casa daquela pessoa e tudo vai ser apaliado pelo juiz. Então tá. A pergunta agora é de um anônimo. Eu sou aposentado por invalidez, só que o valor que recebo está muito baixo. Eu teria vantagem em passar a aposentadoria por tempo de contribuição e de idade? Tenho 60 anos e mais de 30 de contribuição. Faz cinco anos que estou aposentado por invalidez. Como é que fica a situação dessa pessoa anônima aqui, doutora? Bom, para converter uma aposentadoria por invalidez em outro tipo de aposentadoria, para contar esse tempo de aposentadoria por invalidez, ele teria que efetuar alguma contribuição à previdência social. A não ser que essa aposentadoria seja acidentária, ou seja, tenha sido motivada por acidente do trabalho. Aí não, mas caso contrário, se for um benefício comum, previdenciário, aí teria que efetuar uma contribuição e esse tempo em que ele ficou aposentado, esses cinco anos, contariam como tempo de contribuição e ele solicitaria... Porque aí teria encerrado a aposentadoria, que não pode contribuir, no caso da aposentadoria por invalidez, teria encerrado a sua aposentadoria, somado esse tempo e ele solicitaria uma nova aposentadoria. No caso dele, como ele tem 60 anos, ainda não teria direito a uma aposentadoria por idade, que seria o 65, no caso dos homens. Mas a aposentadoria por tempo de contribuição, ele ainda teria que cumprir o pedágio também, então só calculando. E a gente nem sabe se seria vantajoso, a única forma de saber seria realmente calculando. Teria que juntar tudo e calcular para saber se vale a pena ou não. É, se vale a pena ou não. Outra vantagem é que em outras espécies de aposentadoria ele poderia trabalhar, se ele quisesse, só que aí provavelmente ele não tem condições de trabalhar, se ele está aposentado por invalidez. É verdade, então, as coisas aqui são ditas claramente. Então, a doutora Luciana está falando em termos de que o senhor aqui aposentado por invalidez, ele acha que é muito baixo o valor que ele recebe. Mas é da lei, não é? É, é da lei, a não ser que tenha algum erro de cálculo, aí sim ele poderia revisar. Só que aí tem um prazo de 10 anos, ele tem que ficar atento, se realmente houve algum erro de cálculo na aposentadoria dele. Pois é, que coisa séria, não é? Então tá. A dona Joana, ela diz o seguinte, fiquei cinco anos sem contribuir para o INSS. Depois desse tempo, trabalhei com carteira assinada. Posso pagar esses cinco anos para conseguir me aposentar melhor? Pergunta a dona Joana. Então, ela ficou cinco anos sem contribuição e está pensando em pagar em atraso para poder se aposentar mais rápido, alguma coisa assim. Bom, essa questão das contribuições em atraso são bem complexas, né? É uma das matérias mais complexas do direito previdenciário que tem várias questões que tem... Por isso que nós lhe convidamos aqui, doutora, né? Porque é para resolver as questões complexas. Então, eu vou dar várias situações possíveis para o caso dela. As contribuições que é de cinco anos para cá, ou seja, se faz menos de cinco anos esse período que ela quer pagar em atraso, ela pode pagar como contribuinte obrigatória emitindo as guias da Previdência Social até pela internet, só que vai pagar juros e multa. Como contribuinte obrigatória pode pagar os últimos cinco anos. Se forem períodos anteriores, ou seja, se já faz mais de cinco anos que ela deixou de pagar, então, teria que solicitar ao INSS o cálculo dessas indenizações correspondentes. Só que ela, nesse caso, teria que comprovar o exercício de atividade remunerada. Ou seja, se ela não trabalhou nesse período, não poderia fazer essa indenização. Se ela quiser contribuir como facultativa, ou seja, aquela pessoa que não tem uma atividade remunerada, mas quer contribuir para a Previdência, aí o prazo para esse recolhimento é de seis meses. Ela não poderia recolher mais de seis meses para trás. Então, além disso, tem outras questões que devem ser consideradas para ver se realmente vai beneficiar ela. O primeiro, para fazer recolhimentos em atraso, pelo menos a primeira contribuição tem que ter sido feita em dia. Então, digamos que uma pessoa está recolhendo para a Previdência e a partir dali parou por um tempo de recolher, ficou mal de dinheiro, algum problema. Como ela já tinha contribuições em dia, aí sim pode recolher aquele período que faltou. Mas a pessoa, por exemplo, que nunca recolheu, nunca contribuiu, ela não pode fazer essas contribuições em atraso, porque não houve a primeira contribuição em dia. E em todo caso, em qualquer desses casos que eu falei, eu sempre recomendo fazer um planejamento previdenciário antes de fazer qualquer pagamento para ver se realmente vai ser vantajoso para ela esse pagamento. Porque senão a pessoa vai desembolsar um valor que muitas vezes é alto para ela e não vai ter repercussão nenhuma, vantagem nenhuma lá na concessão do benefício. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, que é uma coisa realmente particular, mas que atinge a muitas pessoas. Tem muita gente que é aposentado e que volta a trabalhar, vai trabalhar numa empresa tal. E, evidentemente, daí passa a contribuir para o INSS. Só que, como ele já é aposentado, ele não pode mais pedir nenhum benefício do INSS, a não ser esse que ele ganhou na aposentadoria? Sim, realmente é injusto. Muitas pessoas perguntam isso, é uma dúvida bastante comum, porque também as pessoas pensam assim, eu não vou ter nenhum benefício, eu não quero contribuir, não vai ter repercussão na minha aposentadoria. Mas, realmente, aquele que se aposenta, se continuar trabalhando ou voltar a trabalhar, vai ter que voltar a contribuir para a Previdência. Isso não vai implicar num aumento da renda dele, de aposentadoria, por exemplo. O máximo que vai conseguir ali seria uma reabilitação profissional, se precisar, mas não é uma renda a mais. Isso é o tipo da renda que a gente faz, mas, por exemplo, quem sabe, sabe, a gente faz, mas não vale para absolutamente nada. Sim, vale só para manter, digamos, aí que entra o princípio da solidariedade. A pessoa contribui para o sistema para custear a aposentadoria de todos. De outros, é claro. Eu quero dizer, eu devo estar pagando a aposentadoria de alguém aí, está bom? Mas isso aí também não importa muito, porque não fere em nenhum momento a aposentadoria da gente, não é? Não, não vai prejudicar, só não vai ajudar também. Não vai ajudar. A pergunta agora é do João Pedro. O João Pedro diz o seguinte, Faltam dois anos para eu me aposentar. É possível parar de pagar o INSS? Não serei prejudicado porque parei de pagar antes da aposentadoria? Olha, o João Pedro já quer... Bom, não me interessa, é a doutora Lucena que vai responder. Se ele já cumpriu a carência para se aposentar e está só esperando a idade, não vai ter problema nenhum ele parar de pagar. Então, isso não vai ter problema. Agora, tem que ver se ele realmente já fechou o tempo de contribuição necessário para a sua aposentadoria. Outra coisa, se ele está exercendo uma atividade remunerada, a contribuição dele é obrigatória, ele não pode escolher se quer contribuir ou não. Então, isso também deve ser levado em consideração. E mais uma questão é o período de graça. O período de graça é aquele período que depois que a pessoa deixa de contribuir, que ela permanece segurada da Previdência Social. No caso dele, não saberia dizer porque pode ser de meio ano, um ano, dois anos, três anos, depende do caso. Então... Aqui ele diz que faltam dois anos para ele se aposentar. Provavelmente, ele deve ter bastante tempo de contribuição. Então, provavelmente ele teria, no mínimo, por dois anos, esse período de graça. Então, eu acho que nesse quesito ele não seria prejudicado. Então, ele só tem que se certificar que ele já cumpriu a carência necessária para a aposentadoria. Isso não tem nada a ver com aquilo que a pessoa que tem dois anos, tem dois empregos, contribua com um ou mais ou menos? Não, não. Essa questão de dois empregos é relativa às atividades concomitantes. Então, aí vai ter que contribuir pelos dois empregos, a não ser que ele atinja por um deles o teto. Então, por exemplo, se a pessoa tem dois empregos e num deles ele já contribui pelo teto da Previdência Social, aí no outro emprego ele não precisa contribuir. Está bem. A doutora Luciana Souza participou hoje do Consumidor em Pauta. E nós tivemos um prazer muito grande em conversar com ela aqui. Ela respondeu a todas as perguntas. Como eu sempre disse, as perguntas serão sempre todas respondidas. Doutora Luciana Souza, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu amanhã estarei de volta aqui à segunda-feira. É a segunda-feira, eu sempre me faço na sexta-feira. Na segunda-feira eu estarei de volta aqui para apresentar mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Música Se inscreva no canal.